Vamos lá, iniciando a coletiva com uma entrevista com o técnico Rogério Corrêa. Rogério, o Gino Lopes, do canal Gino Lopes. Rogério, nessa primeira semana de trabalho, como você sentiu o elenco do Voltaço? Ainda espera reforços, ou esse elenco é o suficiente para fazer o campeonato melhor do ano passado? Não, com certeza absoluta, vai ter que chegar reforços. Os jogadores precisam de 17 atletas de linha, precisamos de reforços que estão chegando. Muitos deles estão jogando os seus estaduais, Copa do Brasil também. Então, obviamente, com o tempo eles vão estar chegando aqui ecológico. E foi um outro pessoal que ficou, estava muito motivado. Os jogadores que já trabalharam comigo já anteriormente, sabem como metodologia de trabalho. Estão bem motivados, estão se dedicando bastante. E tenho certeza que ainda estiver na Série C bem preparado e vamos fazer grandes jogos. Bruno Reis, Diário do Bairro. Rogério, qual a análise que você faz nesse mês de preparação para a Série C, nessa primeira semana que está se encerrando aí, agora amanhã? Foi muito boa, muita dedicação dos atletas. Compararam bastante o que eu venho falando com eles, sobre o compromisso diário entre eles, né? Sobre o nosso grupo de sermos vencedores e conquistarmos os nossos objetivos. Dois anos que a gente bate na trave e tem o acesso. Esperamos esse ano poder fazer o melhor ainda, para que a gente possa sacramentar esse tão sonhado sonho do torcedor e do clube, e de nós que estamos trabalhando aqui, de ter essa Série Vida Brasileira. João Pedro, do site Contra Ataque. Rogério, como está sendo a montagem do relembro para a Série C? A ideia é dar uma cara semelhante ao time de algum ano anterior? Ou poderíamos ver mudanças no estilo de jogo? É, então, eu acho que teremos mudanças, sim. Eu acho que nos anos anteriores nós tínhamos um time muito rápido, né? Acho que agora a gente não consegue ter, pela característica dos nossos jogadores, podemos acelerar um pouco mais, mas não a velocidade que nós tínhamos anteriormente, né? Porém, nós estamos tendo um time um pouco mais encorpado, para que a gente possa tirar algumas limitações que nós tivemos no passado, com muita bola aérea defensiva ali que a gente sofreu. A gente vai fazer um time mais maduro, um time mais fortalecido, para que a gente possa competir mais com nossos adversários, porém, sem perder a agressividade, sem perder um jogo que incomode o nosso adversário. E você pretende trabalhar com quantos atletas no plantel? E há algum atleta do Sub-20 que chama a sua atenção para uso durante a Série C? Então, a Ana Vista quer montar um elenco curto, né? Um chuto, para que a gente possa contratar e trabalhar melhor com a atleta ali, né? E, se no meio do decorrer do campeonato a gente precisar ver o colume que surgiu, ou alguma posição que não esteja indo bem, aí sim a gente contrata novos jogadores, né? E, sobre o Sub-20, tem que ser bons valores. O Carl Alonso também está no Colojo agora junto com o jogador, porém, precisa evoluir algumas coisas, porque a gente já está trabalhando bastante dele. Ele vai ficar no Colojo como profissional e jogando pelo Sub-20, a gente, até que ele possa estar apto e jogar outro jogador de uma partida profissional também. Pastor Thiago, Notícias Votasso. E quais são os critérios que você e a comissão técnica utilizam para contratações neste momento? Qual é a análise que vocês fazem antes de contratar? Então, são duas escolhas sobre o perfil do atleta e sobre a competição, né? Não adianta a gente pegar jogadores que não venham querer agregar aqui com muita intensidade, com muita vontade, com muita determinação, porque senão não vai ser compatível com o elenco, com o clube e com a competição, né? Buscamos jogadores assim, realmente também conforme o que a gente necessita do nosso elenco, né? Então, estamos atrás de jogadores, na parte defensiva ali, jogadores firmes, jogadores bons na bola aérea, para que a gente possa parar de sofrer um pouco dos gols que a gente venha sofrendo de bolas paradas e também de cruzamentos, né? Então, coisas que no ano anteriores incomodou muita gente. Então, são esses perigos que estão tentando. Porém, é fácil você achar esses jogadores, porém estamos nessa busca. E o critério adotado para reformular esse elenco pós-paiota? E também, qual é o critério na questão dos atletas que estão deixando os gols? Então, o critério é, como falo sempre, o atleta profissional é bom jogador. Então, é impossível ter um atleta profissional que não seja bom. Ele passa por uma série de exigências no mundo do futebol, ele passa por uma série de fases, ele passa por uma série de pessoas que vão aprovando ele. Então, por causa da profissional de futebol, ele tem muito potencial. Muitas vezes, obviamente, acaba que não tem encaixe no clube ou com esquema tático, né? Ou o treinador tem uma visão de jogo diferente do outro que ele teve na frente-línea. Então, são coisas mais difíceis. Olhando o que eu penso sobre futebol, né? Obviamente, eu posso estar tomando decisões erradas sobre um outro atleta, porém, é o que eu penso no momento. E vai mais nesse tipo de coisa, do jeito que eu gosto de jogar com o juteiro de futebol. E eu acho que outros atletas, porque tinham um salário um pouco acima do que estavam devolvendo para o clube, né? E a gente faz a troca, tira de um ponto para o outro ali, para que a gente possa estar sempre com os jogadores aqui, com qualificação e querendo, junto conosco, nossos objetivos. O Walter Redondo vai entrar na próxima semana, né? Na segunda semana de trabalho nessa intertemporada, podemos dizer. Qual a sua expectativa para a estreia no próximo dia 20, para a restante da temporada na Série C e também com a Paribas? Então, estou focando agora muito na gente aqui, né? Internamente, sobre ganhar força física, ganhar força muscular, para que a gente possa aguentar a carga de treinamento, estar sendo meio pesada, para que a gente possa nos preparar muito bem, para que a gente possa chegar no dia 21 lá e estar preparado mesmo para fazer um grande jogo contra o Remo, né? E, obviamente, estar chamando os jogadores agora no final de semana já, para que eles não se preferirem treinar com a gente, treinar com a gente já, para que a gente possa dar liga entre eles, para que a gente possa fazer os trabalhos táticos, para que cada jogador chegue na estreia, sabendo que tudo tem que ser feito em todas as situações, todas as mudanças táticas que vamos ter durante a competição, né? e fisicamente também, apto a correr 90 minutos em alta intensidade. Tchau, tchau.